Quase meia noite e eu acordado Na janela do AP bebendo e fumando um cigarro Fiquei surpreso quando olhei pro lado O apartamento do vizinho tinha sido alugado E tava de sacada aberta com a luz acesa Fiquei olhando de novo a surpresa Uma mina perfeita com sua atuária saindo do banho Vez que não me viu e ficou dançando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Ela põe a roupa, eu imagino ela atirando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Ela põe a roupa, eu imagino ela atirando E tava de sacada aberta com a luz acesa Fiquei olhando de novo a surpresa Uma mina perfeita com sua atuária saindo do banho Vez que não me viu e ficou dançando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Ela põe a roupa, eu imagino ela atirando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai ai, funk que tava tocando Com essa playlist eu fico a noite inteira olhando Ai ai, funk que tava tocando Ela põe a roupa, eu imagino ela atirando Eu imagino ela atirando Valeu! Tchau! 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 Tchau!